2 para o Corinthians, 2 para o Santos, um grande espetáculo de futebol. Étilo Rodrigues e Luiz Augusto Maltoni com os microfones volantes da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Brasil. Saem os jogadores, vamos lá, os dentistas saem, ô Pé, Pé, olha lá com o Pé. Jogo bom, não é Pé? Bom, bastante equilibrado. O Corinthians parece que entrou com uma chave com um pouco defensiva. E mesmo assim, justamente os dois elementos que ficam para o grande fechar, que são o Ferreira e o Vazani, fizeram os gols. Está jogando bem o Corinthians. Está aí. O goleiro é Heitor, do Corinthians. Dois gols assim, bobos, não é Heitor? Bom, ali o ataque do Santos é perigosíssimo, aproveita qualquer chance que se apresenta. E por isso mesmo... Tudo pronto, o torrinho correu, o balão subindo, o dançando, o saltando, o Heitor, entra a pelarco... Pelé, de cabeça. Uma bola fácil para o rejeito da defesa corintiana. Heitor saiu pessimamente. Ninguém da defesa corintiana para o desvio para a cabeçada. Pelé subiu tranquilamente, enfia a cabeça na bola e coloca o Santos pela primeira vez em vantagem na tarde de hoje. O tempo passa, quatro minutos e meio. Pelé, número dez. Três para o Santos, dois para o Corinthians. Bola movimentada por Flávio, entregando para o companheiro que é Silva. Silva recuva então para... Heitor no gol, já defendeu um tiro de Pelé. Outra vez Pelé para cobrar. Três para o Santos, dois para o Corinthians do Pacaembu. Armando Marques colocado à viroita da meta de Heitor. Bola no terreno, correu Pelé, chota o gol! Pelé, número dez. Pênalti de Ari, Ercínio, é cima de Coutinho. Que Pelé transforma no quarto gol de Vila Belmiro. Quatro para o Santos, dois para o Corinthians do estádio municipal do Pacaembu. Quando estoura um violento sururu. Olha lá que perigo, meu Deus! E corrida tremendo no setor das heróis. Por certo, muita gente se machucando. Outra briga esquerda no setor das heróis. É uma... Vai penetrando o Mengalvo, passou por um, passou por dois. Entra Clóvis, pênalti! Indiscutível o pênalti de Clóvis em cima de Mengalvo. O barriga verde penetrou, escorregava como o quiabo. E quando estoura, outra confusão no setor das heróis. Atenção, Fiore! Atenção, Fiore! Olha o pênalti de Pelé para bater o Correio, chutou o gol! Outro pênalti, outro gol de Pelé número 10. Cinco para o Santos, dois para o Corinthians, etapa complementar no Pacaembu. O tempo passa, dezesseis minutos de partida Pelé número 10. Aumenta para o Santos, cinco a dois, ganha o Albinegro de Vila Delmiro. Bola correndo uma apiantada por Silva, entregando na guerra da Flávia, o Flávia recua. Bola então para Amaro, Amaro domina, vai erguer, descendendo na ponta de Vila. Música Quando o Albinegro entra em campo para jogar, eu fico roubo de tanto gritar. Ver um Pelé em dia abrado fazer com a bola e bailar. E a rede balançar. Quando o Albinegro entra em campo para jogar, eu fico roubo de tanto gritar. Ver um Pelé em dia abrado fazer com a bola e bailar. E a rede balançar. É o grito da torcida, cheia de emoção. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL